Olha só, que parada sem noção Eu sonhei que te roubava um beijo É, eu sei, você nunca me reparou Mas esse foi meu desejo Então, sábado à tarde, piquenique Eu e você correndo no sol Brincar de pique e rolar na grama Tirar fotos, fazer filmes no Snapchat ou no Instagram Espalhar nosso amor Eu vou dar flores pra você num café da manhã Te acordar com beijos cheios de amor Fazer por onde merecer teu carinho e calor Te dou perfume, chocolate, ursinho e maçã do amor Olha só, que parada sem noção Eu sonhei que te roubava um beijo É, eu sei, você nunca me reparou Mas esse foi meu desejo Então, sábado à tarde, piquenique Eu e você correndo no sol Brincar de pique e rolar na grama Tirar fotos, fazer filmes no Snapchat ou no Instagram Espalhar nosso amor Eu vou dar flores pra você num café da manhã Te acordar com beijos cheios de amor Te acordar com beijos cheios de amor Te acordar com beijos cheios de amor Fazer por onde merecer teu carinho e calor Te dou perfume, chocolate Tudo que você quiser eu dou Te dou perfume, chocolate Tudo que você quiser eu dou Te dou perfume, chocolate